Eu fui te procurar Nas esquinas, nos bares, em todo lugar Mas minha busca foi em vão Cada dia aumentava minha solidão Eu fui te procurar Em tudo que o dinheiro podia me dar Mas que tremenda ilusão Em tudo que eu tive Não te encontrei não Mas que tremenda ilusão Em tudo que eu tive Não te encontrei não E então, sem esperar Senti amor, amor no olhar Felicidade, te encontrei Somente naquele que me fez Eu fui te procurar Nas esquinas, nos bares, em todo lugar Mas minha busca foi em vão Cada dia aumentava minha solidão Eu fui te procurar Eu fui te procurar Mas que tremenda ilusão Mas que tremenda ilusão Felicidade, te encontrei Felicidade, te encontrei Felicidade, te encontrei Somente lá Naquele que me fez Eu fui te procurar Eu fui te procurar E aí